Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez com o Pastor Voltair Borges Que Deus te abençoe e te guarde e faça replandecer o seu rosto sobre ti E te dê a paz Reflexão para a minha vida Reflexão para a sua vida Reflexão para as nossas vidas Está no ar mais uma vez Pela graça de Deus aqui estamos, amados irmãos e ouvintes Pela graça de Deus aqui chegamos Para mais uma reflexão para as nossas vidas É um privilégio estar com minha Bíblia aberta Em 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 1 Onde Paulo diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Segundo o mandado de Deus Nosso Salvador E do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai E da de Cristo Jesus, nosso Senhor Aqui estamos para falar um pouco Nesta oportunidade Sobre um homem Um homem Que esteve ao lado de outro homem No caso aqui Nós temos Timóteo Que esteve ao lado do apóstolo São Paulo por muitos anos E Paulo considerou como seu verdadeiro filho Interessante que em 2 Timóteo Nós encontramos também Paulo Dizendo assim Na sua apresentação Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Segundo a promessa da vida que está em Cristo A Timóteo, meu filho Graça, misericórdia Então Em 1 Timóteo Ele chama Timóteo de meu filho Em 2 Timóteo Ele chama Ou seja Em 1 Timóteo Ele chama Meu verdadeiro filho Em 2 Timóteo Ele chama Meu amado filho Timóteo Foi De fato Um verdadeiro filho Ministerial Gerado Gerado No ventre Ministerial Do apóstolo São Paulo Sabemos que Paulo Teve Um ventre Ministerial Muito fértil Porque dele saíram Outros homens Enviados Para pregar o Evangelho E disseminar a palavra de Deus Mas Como Timóteo Me parece Que Paulo Demonstrou Um carinho Todo especial Ao chamá-lo De Meu verdadeiro filho Porque Timóteo Não o abandonou Esteve sempre Com ele Em todos os momentos Nas agruras Nas necessidades Nas provações E Foi realmente Considerado Seu verdadeiro Filho Mas nesta oportunidade Nós estamos aqui Para falar De um outro Verdadeiro filho Filho também De um profeta Sabemos que Paulo Foi o mensageiro Da primeira era A era de Éfeso E nós temos A última era Agora Quando Tivemos Um mensageiro Um profeta Para esta última era E o nome dele Foi William Mario Brana E ele também Teve um filho Que foi Seu Timóteo Aliás O irmão Brana Teve vários Timóteos Nós temos O irmão Pierre Grimm Que é Considerado Ou foi Considerado Um Timóteo Do irmão Brana O irmão Pierre Grimm Partiu Recentemente Quando tinha Sua igreja Ali em Tucson Arizona Esteve com O irmão Brana Andou ao lado Do irmão Brana Por muitos Anos Tivemos Também O irmão João Martins Já partiu Para o senhor Há muitos Anos Que também Andou com O irmão Brana Esteve com O irmão Brana E foi Um de Seus Timóteos Temos O irmão Ed Biscow Que ainda Está vivo Até onde Sabemos Pastor Da igreja Do Canadá Ele Também Foi Um dos Timóteos Do irmão Brana E assim Nós temos Outros Né E outros Que nós Poderíamos Descorrer Aqui citando Os seus Nomes Muitos Deles Já partiram Mas foram Homens Que estiveram Ao lado Do irmão Brana Em todas As circunstâncias Em todos Os momentos De sua vida Mas nesta Oportunidade Nós gostaríamos De trazer Para os Irmãos Já que é Um momento Oportuno Porque recentemente Tivemos A partida Do nosso Precioso Irmão Billy Paul Brana Ele foi O filho Físico Do irmão Brana O seu Filho E ele Nasceu Em 1935 E partiu Para o senhor Recentemente Em 2023 Agora Recentemente Mês Passado Partiu Para o senhor O nosso Precioso Irmão Billy Paul Brana E nós Estamos aqui Para Relembrar A todos Para falar Um pouco Do seu Testemunho De alguns Dos seus Ditos Dos seus Testemunhos Acerca Do ministério De seu Pai Que foi O nosso Profeta William Marion Brana E nós Vamos Aproveitar Esta Reflexão Para os Nossos Ouvintes Telespectadores Que estão Nos ouvindo Através De todos Os canais Que Este Trabalho É Divulgado Queremos Aproveitar Para Dizer A vocês Que Nós Estamos Pesarosos Pela partida Do irmão Billy Paul Brana Porém Sabemos Que ele Está Junto Com Seu Pai Agora Junto Com Ele Ali Na Sexta Dimensão Esperando Salvos Esperando A noiva Que A mensagem De William Marion Brana Preparou E está Preparando Então Billy Paul Está Com O seu Pai Lá Lá Sexta Dimensão E Nós Vamos Passar Para os Irmãos Um Pouco A partir Desse Momento Alguns De Seus Ditos Alguns De Seus Testemunhos E Ele Deu Um Testemunho Muito Lindo Para Uma Igreja Lá Dos Estados Unidos Eu Gostaria De Passar Para Vocês A Partir Desse Momento Esse Testemunho Ele Começa Dizendo Assim Alguém Poderia Perguntar Como O Senhor Vai Realizar Seu Programa Eu Posso Lhe Dizer Que Não É De Nossa Incumbência Eu Creio Que Somente Ele O Senhor Será O Que Saberá Como Fazer O Seu Programa Eu Posso Ter Um Ponto De Vista Eu Posso Estar Errado Você Pode Ter Um Ponto De Vista E Pode Estar Errado Eu Posso Dizer Uma Coisa De Uma Maneira E Outra Pessoa Pode Dizer Outra Coisa De Outra Maneira Porém Você Põe A Fita Do Profeta E O Diz De Uma Maneira E É Assim E É Isso E É O Que O Nosso Irmão Pregou Ontem A Noite Acerca Disso Que Estamos Seguindo Uma Só Mensagem Com A Voz De Deus Para Nós Nesse Dia E Por Certo Quero Dizer Que Desejamos Suas Orações Para Conosco O Irmão Brana Disse Você Pode Cantar Muito Pode Falar Muito Você Pode Pregar Muito Pode Fazer Qualquer Coisa Em Demasia Por Porém Você Jamais Poderá Orar Muito Irmão Brana Pôs Uma Vez Um Cartaz Ao Lado Da Sua Igreja Assim Como Este Que Está Aqui E Dizia O Cartaz Uma Pequena Oração Uma Pequena Benção Receberás Mais Oração Mais Bençãos Receberás Nada De Oração Nada De Benção Sendo Assim O que Você Houver Feito Por Este Culto Hoje É O que Você Vai Receber Desta Maneira Deus Somente Honra Sua Palavra Sabe Você É Difícil Saber Como Começar A Falar Eu Não Quero Tomar Muito Tempo E Irmão Patterson Outro Dia Gastou Somente 25 Minutos O Senhor Tem Sido Bom Com Todos Nós Ele É Bom Conosco Estava Ouvindo O Hino Lá Dentro E Não Pude Escutar A Letra Porém Podia Sentir O Espírito De Deus Como Se Movia Na Plataforma Outro Dia Li Uma Citação E Eu Lerei Logo Mais E Dizia Algo Como Deus É Uma Realidade Eu Creio Que Cada Um De Nós Que Reclamamos Ser Cristãos Conhecemos Ao Senhor Jesus Cada Pessoa Que Reclama Estar Nesta Mensagem Sabe Que O Mensageiro Da Era É William Marium Brana O Irmão Brana Disse Quando A Igreja Reconhecer O Que Ela É Ele Disse Algo Está Para Suceder E Você Pode Sentir No Ar Que Está Para Suceder Algo Onde Quer Que Você Vá O Pode Sentir Inclusive Nas Ruas A Pessoa Sabe Que Algo Está Para Suceder Todo Mundo As Denominações As Igrejas Sabe Que Algo Está Para Suceder Inclusive Canta Eles Cantam Que Algo Está Para Suceder Deveríamos Ser As Pessoas Mais Agradecidas E Felizes De Todo Mundo Eu Creio Que A Noiva Do Senhor Jesus Cristo Está Se Preparando Para Ir Para Casa E Eu Penso Que Já Nos Momentos Finais Estamos Nos Momentos Finais E Se Se Permitem Quero Ler Uma Escritura Da Bíblia E Quero Dizer Enquanto Buscam Que Todos Vocês Me Conhecem E Não Sou Ministro Por Mão Brana Diz Que Eu Não Era Porém Tenho Um Testemunho De Jesus Cristo No Livro Dos Atos Quando Me Pediram Para Dar Um Testemunho Orei Ao Senhor E Disse Senhor Eu Sei Que Tu Não Me Chamaste A Pregar E Eu Jamais Vou Fazer Uma Coisa Como Essa Porém Se Tu Queres Que Eu Dê Um Testemunho Das Coisas Que Tu Tens Sido Tão Bom Para Me Deixar Ver Me Deixe Saber Se Tu Queres Que Dê Um Testemunho Ou Não E Se Tu Queres Serei Uma Testemunha Tua Nesta Noite E Ele Me Abriu Essa Escritura E Quero Lê-la Para Vocês Atos Capítulo 10 Versículo 37 Ao 39 Está Escrito Assim Esta Palavra Vós Bem Sabês Veio Por toda Judéia Começando Pela Galiléia Depois Do Batismo Que João Pregou Como Deus Ungiu A Jesus De Nazaré Com Espírito Santo E Com Virtude O Qual Andou Fazendo Bem E Curando Todos Oprimidos Do Diabo Porque Deus Era Com Ele E Nós Somos Testemunha De Todas As Coisas Que Fez Tanto Na Terra Da Judeia Como Em Jerusalém Ao Qual Mataram Pendurando No Madeiro Quero Ler Também Atos 15 Verso 36 E Esta Escritura Veio A Min Outro Dia E Quero Lê-la Alguns Dias Depois Disse Paulo A Barnabé Tornemos A Visitar Nossos Irmãos Por Todas As Cidades Em Que Já Anunciamos A Palavra Do Senhor Para Ver Como Estão Por Isto Estou Aqui Nesta Noite Para Visitá-los Para Ver Como Vocês Estão Quero Ler Para Vocês Uma Citação Há Muitas Citações E Eu Creio Que Cada Uma Delas É A Palavra De Deus Algumas Vezes As Pessoas Interpretam Mal Essas Referências Interpretam De Modo Errado As Tiram De Seu Contexto Porém Sempre Dizem O Mesmo Se Você Lê Isto Como Profeta Diz Diga Você Também Uma Das Minhas Favoritas É Uma Referência Pequenininha Assim Deste Porte E Me Ajuda Muito Isto É Para Vocês Diz O Senhor Jesus Ama Vocês E Ele Deseja Que Vocês Estejam Bem E Para Isso E Para Mim Isto É Suficiente O Senhor Jesus Ama Vocês E Ele Deseja Que Vocês Estejam Bem O Senhor Nos Ama E Desejamos Que Estejamos Bem E Nos Enviou A William Marium Brana Para Dizernos A Verdade Paulo Disse Se Me Seguem Como Sigo A Cristo Chegaremos Ao Final Isso Não Quer Dizer Que Devemos Seguir A Um Homem Oh Sim Estou Seguindo A Um Homem Pois É Um Homem Quem Me Guiará A Jesus Cristo Porque Ele Provou Pelas Escrituras Ser Aquele Anjo Terreno E Se Não Creio Nele Então Não Creio Em Nada Diz Que O Anjo Terreno Se Poria Sobre A Terra Na Segunda Vinda Do Senhor Jesus Cristo E Falaria A Noiva E Pela Graça De Deus Eu Sou Parte Desta Noiva E Nos Levaria Para O Céu Para Receber O Senhor Nos Ares E Eu Creio Nisto Com Meu Coração Vocês Sabem Eu Era Um Garotinho Como Que Da Idade Desse Menino Que Vejo Aqui Na Frente E Se Por Casualidade Digo Algumas Coisas Que Já Tenho Dito Antes Quero Que Me Perdoe Por 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 Realidade Não Sei Por Onde Começar Por Começo A Pensar Uma Vez Uma Pessoa Me Perguntou Irmão Billy Qual Foi O Maior Milagre Que Você Já Viu Eu Disse O Maior Milagre Que Eu Já Vi Comecei A Pensar Disse Senhor Tu Tenho Visto Olhos Viscosos Se Tornarem Normais Tenho Visto Aos Mancos E Sem Braços Crescerem O Braço Normal Tenho Visto As Pernas Crescerem Tenho Visto Os Tumores Caírem No Solo Como Na Cidade De Smith Fort Uma Noite Uma Mulher Trazia Um Tumor Não Sei Se O Irmão John Estava Lá Uma Mulher Trazia Um Tumor Tão Grande Que O Sujeitava Com Cinto Devia Pesar Quase Um Quilo Imagino Vi Ao Profeta De Deus Por As Mãos Sobre A Mulher E Vi Como Profeta Orou E Pôs As Mãos Sobre A Mulher E O Tumor Caiu E Teve Que Tirar O Cinto E Segui Pensando Qual Foi O Maior Milagre Que Já Vi Em Minha Vida O Maior Milagre Que Tenho Visto Em Minha Vida Foi Como 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 Irmão Brana Através Do Espírito Santo De Jesus Cristo Podia Manejar Cada Situação A Qual Enfrentou Não Importava Qual Situação Fosse Ele Sabia Exatamente O Que Fazer E Este Foi O Maior Milagre Que Eu Já Vi Em Minha Vida Amados Ouvintes Amados Irmãos Nós Estamos Aqui Citando A Vocês Nesta Oportunidade Alguns Testemunhos Do Timóteo Dormon Brana O Seu Filho Billy Paul Brana Saudosa Memória Partiu O Mês Passado Veio Ao Mundo Em 1935 E Foi-se Desse Mundo Em 2023 Mas Esses Testemunhos Chamam Nossa Atenção Porque Não Foram Somente As Curas As Ressurreições De Mortos Que Nos Atraiu A Crer Neste Profeta Mas Foi O Equilíbrio Que ele Teve Nas Situações E Também O Equilíbrio Que ele Teve No Prumo Da Palavra De Deus Eu Admiro Muito Profeta De Deus William Marium Brana Porque Ele Conviveu Com os Homens De Negócios Do Evangelho Completo Por Vários Anos Que Eram Homens Ricos E Que Tinham Negócios Mas Investiam Os Americanos Tinham Esse Costume E Até Hoje Tem Homens Ricos Investir Em Investir Nos Missionários Investir Na Disseminação Do Evangelho E Esta É Uma Das Razões Da América Ainda Ser Uma Nação Que Tem Sido Abençoada Mas O Irmão Brana Andou Com Esses Homens Esses Homens Patrocinaram Suas Campanhas Muitas Vezes Mas Quando Partiu Para o Lado Da Doutrina Que Eles Defendiam Irmão Brana Mesmo Recebendo Benefícios Ofertas Para ele Continuar Viajando Trazendo A Palavra Ao Povo Irmão Brana Não Hesitou Em Dizer A Eles Se Vocês Quiserem Eu Vou Para Esquerda E Vocês Vão Para Direita Mas Eu Terei Que Ficar Com A Palavra De Deus Se Vocês Quiserem Eu Vou Para Direita E Vocês Vão Para Esquerda Mas Eu Terei Que Ficar Com A Palavra De Deus Isto Foi O Que Mais Me Chamou Atenção Foi O Equilíbrio Que Ele Teve Nas Situações Pondo Sempre O Senhor No Centro Pondo Sempre A Palavra O Evangelho A Bíblia Como Prioridade De Seu Discurso E Ele Se Manteve Firme E Bilipol Seu Filho Seu Timóteo Depois De Ver Tantos E Tantos Milagres Tantas Ressurreições Tantas Curas Extraordinárias Como Vemos Aqui Mas Ele Diz O Maior Milagre Que Eu Vi No Ministério De Meu Pai Foi Ele Ter Equilíbrio Nas Situações Não Importava Qual Fosse A Situação Ele Sabia Exatamente O Que Fazer Nós Vamos Continuar Depois Na Próxima Reflexão Citando Mais Testemunhos De Bilipol Acerca De William Marium Brana Mas Vamos Refletir Um Pouquinho Só Meu Irmão Minha Irmã Que Tal Você Levantar A Sua Mão Aí Onde Você Está Agora E Dizer Meu Deus Me Dê Um Pouco Desse Milagre Para Mim Também Ser Uma Mulher Equilibrada Nas Situações Ser Um Homem Equilibrado Nas Situações Sejam Elas Quais Forem Manter Se Equilibrado Não Se Exasperar Não Se Desesperar Não Não Criar Uma Atmosfera De Agitação Ante As Situações Constrangedoras De Nossa Vida Mas Manter-se Equilibrado Sereno Tranquilo Confiando Na Boa Mão Do Todo Poderoso Sibir Sibir Paul Reconheceu Que O Maior Milagre Que Ele Viu No Ministério De Seu Pai Não Foi Ressurreições De Mortos Não Foi Cura De Tumores Olhos Que Nós Vamos Ver Daqui A Pouco Ele Dizendo Que A Pessoa Não Tinha Olhos E Ele Deu Os Olhos E Até A Cor Dos Olhos Em Nome Do Senhor Jesus Miripal Ao Ver Tudo Isso Disse Ainda Não É Tão Grande Quanto O Equilíbrio Que Meu Pai Tinha Nas Situações E Esta Foi Uma Das Razões De Ser Mesmo O Profeta De Deus Para Esta Era Então Como Eu Disse Quer Você Minha Irmã Meu Irmão Levantar A Mão Agora Como Eu Estou Levantando A Minha E Dizer Meu Deus Me Ajude Ter Equilíbrio Nas Situações Pois Se Esse Foi O Maior Milagre Que Billy Paul Viu Em Seu Pai Que Eu Também Senhor Tenha Parte Deste Milagre Em Minha Vida Que Eu Tenha Equilíbrio Nas Situações Em Nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Senhor Amém Não Tenha Sobre Ti Um Só Cuidado Qualquer Que Seja Pois Um Somente Um Seria Muito Para Ti É Meu Somente Meu Todo Trabalho E O Teu Trabalho É Descansar Descansar Em Mim É Meu Somente Meu Todo Trabalho E O Teu Trabalho É Descansar Em Mim Não Temas Quando Enfim Tiveres Que Tomar Decisões Entrega Tudo A Mim Confia De Todo Coração É Meu Somente Meu Todo Trabalho Trabalho O Teu Trabalho É Descansar Em Mim É Meu Somente Meu Todo Trabalho E O Teu Trabalho É Descansar Em Mim Não Temas Quando Enfim Tiveres Que Tomar Decisões Entrega Tudo A Mim Confia De Do Coração É Meu Somente Meu Todo Trabalho E O Teu Trabalho É Descansar Em Mim É Meu Somente Meu Todo Trabalho E O Teu Trabalho É Descansar Em Mim Todo Teu Teu